Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos chegando da segunda consulta da Vista, mas graças a Deus eu já tive alta e já marcaram a outra operação pra julho, se não me falha a memória. Vem pra cá, mostra aí, cumprimento pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui, ó, no trânsito. Estamos aqui na Aricandu, ó, um trânsito ferrado nessa hora da tarde. Mas a gente vai que vai, vai na fé, né? Quem não tem fé, dizia meu tio, não toma café. Então a gente vai na fé. É, demorou um pouquinho, nós chegamos aí, era meio dia, pouco, meio dia e pouco, acho que meio de meio. Tava marcado pras 13 horas, mas eu fui atendida duas e meia, pode dizer, esperemos acho que umas duas horas. Tinha muita gente, pessoal, muita gente operada há 15 dias atrás, né? Eu tava conversando com uma pessoa muito bacana, que eu acabei fazendo amizade com ela. Eu também. O problema dela não foi catarata, o problema dela é na retina. E ela operou também, só que ela tá enxergando tudo embaçado. E ela toma injeção dentro da vista. Falei, ai, pelo amor de Deus, para com isso. Fala que já tô me doendo os olhos. Ela deu risada. Mas estou bem, graças a Deus. Estou me recuperando dia a dia. A Marli tá junto comigo. Só que a Marli, ela tá bem recuada. Ela tem que vir mais pra cá. O pessoal vê a Marli. Vem, Marli. Eu não tô arrumada hoje, gente. Não, mas não precisa estar arrumada. Eu também não tô arrumada. Tô aqui, ó. Não, a estrela é você. Não, mas o pessoal gosta de conhecer, né? Quem tá junto da gente. Meu companheiro foi embora. Agora a Marli vai ser minha companheira de rolezinho da Euvirinha. Ui, ai que tudo. Ai que tudo. Gente, eu ia fazer um ao vivo, mas não deu certo. Tá muito ruim a net. Não deu certo. Então eu falei pra Marli, pra gente não perder a viagem, vamos fazer um vídeo bem curtinho, até onde tem o espaço do celular, né? Eu tô passando próximo ao shopping Aritenduba. Já tô voltando pra casa. Graças a Deus, já estamos voltando pra casa. Mas foi tudo bem. A consulta de rotina, ela olha dentro da vista, vê que tá tudo bem. A Marli aqui, ó. Oi, Alê. Fala com a Biane, fala com o pessoal, aí que eles vão te ver. Biane, pessoal todos, né? Em geral, senão depois vão me xingar. Quer mandar algum recadinho? Pra ninguém, só pro gatão que tava conversando lá na... Lá fora. A Marli não quer mandar recadinho. Eu não perco o tempo, meu bem. Pessoal, a Marli não quer mandar recadinho. Ela tava lá, trocando umas ideias legais, ó. Esse prontinho ficou até pra ser acompanhante do senhor simpático. Aí eu fui conhecê-lo, aí eu falei, não, fica aí com ele. De repente, ele já vai passar agora, eu fico lá no carro te esperando. Mas aí ele ia demorar um pouco pra passar. A Marli explicou a situação que tava comigo de acompanhante, ele arrumou uma outra pessoa pra ser acompanhante dele. Pois é, o Vilinha não deixou ser acompanhante dele? Não, senhor. Você não fez, não fez. Vem com essas conversas. Eu falei, fica aí de boa, eu fico lá no carro, né? Tomando conta do meu automóvel, pessoal. Esse aqui não tem seguro, o seguro é de Deus, entendeu? Aí consegui arrumar dois coladinhas, dois estritos, consegui lá chavecar o Dereck. Lindo, o Dereck é lindo. Um gato. Que menino lindo, que pele, parecia pele de bebê. Nossa, mas deixa, vou deixar ele então. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.